Eu passei! Amigo! É claro que você passou E ainda mais se superou Não há mais por que duvidar Por que você se preparou E certamente foi capaz Passou no teste com louvor Sabíamos que ia vencer Por um acaso ela já falhou Tantas dúvidas que sentiu É só confiar mais em si Você notou Sim, eu notei Você notou Sim, eu notei Você notou Que já se preparou É, eu sabia que tudo ia dar certo Aaaaah